ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Explosão por vazamento de gás deixa uma mulher com queimaduras em várias partes do corpo. Foi na zona norte da capital. Fundação de Vigilância em Saúde confirma o primeiro caso de febre amarela este ano no Amazonas. Durante posse dos secretários, o governador afirma que vai ter um diálogo com o prefeito de Manaus para tentar reduzir a tarifa de ônibus. Transferências de títulos eleitorais devem ser feitas até o dia 6 de junho. Homem apontado como líder do tráfico de drogas na zona oeste é preso. Ele levava uma vida de luxo. E ainda, venezuelanos confirmam que são trazidos a Manaus por atravessadores e são obrigados a pagar pela travessia. São os destaques de hoje do Jornal em Tempo, que já está no ar. Olá, muito boa noite para você. Hoje, pela manhã, sete novos secretários do Amazonas tomaram posse. Durante a solenidade na sede do governo, Davi Almeida disse que pretende reunir com o prefeito Arthur Neto para subsidiar o município com o diesel e tentar reduzir o valor da tarifa de ônibus. A cerimônia de posse foi na sede do governo. Experiência foi o principal motivo da escolha do novo secretariado. O mérito, a meritocracia é o critério para esses cargos que nós estamos, nesse momento, preenchendo. A primeira mudança já havia sido anunciada na última terça-feira, no dia da posse de Davi Almeida. Cláudio Barbosa assumiu a secretaria de comunicação no lugar do jornalista Amaral Augusto. As outras mudanças são... Na saúde, sai Mercedes Gomes e assume Vander Alves. Na educação, Algemiro Lima é substituído por Arone Bentes. Na CEPROR, Hamilton Cassara deixa o cargo. No lugar dele, assume o ex-prefeito de Humaitá, Dedei Lobo. Cassara vai comandar a Agência de Defesa Agropecuária Florestal, órgão ligado à CEPROR. Na CEPROR, sai Jorge Jatai e entra Francisco Arnóbio Bezerra. No IDAM, sai Malvino Salvador e entra Lúcio Flávio do Rosário. Já na Procuradoria-Geral do Estado, sai Eloísa Simonetti e assume Tadeu de Souza. A prioridade, na Susana, nos próximos três meses, é reduzir as filas de espera no sistema de saúde do Amazonas. A prioridade, como eu disse, é diminuir as filas rápido. Nós já começamos a trabalhar na realidade para diminuir as filas e fazer um planejamento para não acumular mais. Na educação, o Estado pretende reavaliar a situação dos professores. Os professores têm um colega trabalhando a favor dele e nós vamos implementar tudo aquilo que estava urgente para ser feito. E vamos conduzir o trabalho articulando capital e interior. Nós queremos ter esse diálogo mais acentuado com o interior. Na manhã de hoje, o governador também confirmou que Maria do Socorro Siqueira vai ficar à frente do Fundo de Promoção Social. Além da mudança em sete secretarias, o governador interino Davi Almeida disse que o próximo passo é reunir com prefeitos do interior do Estado para continuar com o trabalho previsto no governo anterior. Com o prefeito de Manaus, ele pretende voltar a subsidiar o município com diesel para tentar reduzir a tarifa de ônibus. Vou propor ao prefeito Arthur a reedição. Eu dependo da análise dos custos da prefeitura. E, portanto, eu irei ao prefeito levar essa proposta. Eu não sei se é possível, me entendam? Não sei se é possível. Eu preciso conversar com o senhor prefeito. A minha intenção é voltar a dar o subsídio do diesel para que, de acordo com essa parceria, como foi no passado, nós possamos diminuir o custo da passagem de ônibus em Manaus. A reunião com a prefeitura de Manaus está agendada para esta sexta-feira. Davi Almeida também não descartou a possibilidade de encontrar políticos da oposição em Brasília. E uma reunião realizada em Brasília entre TRE e TSE decidiu os detalhes para a eleição suplementar a governo aqui do Estado. As transferências de títulos eleitorais devem ser feitas até 6 de junho. Já o prazo para o lançamento das pré-candidaturas encerra no dia 19 desse mês. A reunião serviu para ajustar os detalhes da eleição suplementar. O primeiro turno vai ser no dia 6 de agosto e o segundo, caso necessário, no dia 27. Ainda depende da aprovação da minuta de resolução pelo pleno para que nós possamos divulgar de forma oficial essas datas. Ainda durante a reunião em Brasília, o TRE pediu um valor de R$ 18,5 milhões para realizar a eleição suplementar aqui no Estado do Amazonas. O valor foi aceito pelo TSE. Além disso, o Tribunal Regional Eleitoral pediu reforço na segurança e apoio técnico para a realização do pleito. Pedimos apoio das Forças Armadas, que aí já vem do convênio deles com o Ministério da Defesa. Pedimos apoio também de servidores da Justiça Eleitoral vinda do TSE ou de outros tribunais para ajudar na força de trabalho durante o pleito. E tudo que nós pedimos, pleiteamos, foi concedido de forma íntegra. Em relação aos eleitores, o período para resolver transferências de títulos termina dia 6 de junho. Já o prazo para o lançamento das pré-candidaturas deve ir até o dia 19 desse mês. A data vai ser confirmada amanhã com a aprovação da resolução pelo pleno do TSE. Apesar disso, já temos o primeiro pré-candidato, é o deputado estadual do PT José Ricardo. Além dele, nomes como do advogado Marcelo Ramos, dos vereadores Marcelo Serafim e Wilker Barreto, e além do ex-governador Amazonino Mendes e do senador Eduardo Braga, são esperados para concorrer ao governo. Para este sociólogo, agora é hora de analisar o melhor governante para o futuro do Amazonas. Então agora o eleitor amazonense, diante da cassação do governador, ele tem a possibilidade de fazer o exercício da análise dos projetos que vão surgir para essa próxima eleição e a partir daí conseguir votar diferente em relação a essa questão histórica. Um homem apontado como líder do tráfico de drogas nos bairros Lírio do Vale e Nova Esperança, ambos na zona oeste da capital, foi preso. Com o dinheiro do tráfico, ele levava uma vida de alto padrão. Celso Alves foi preso na casa dele em um condomínio no Tarumã, zona oeste de Manaus. Ele é apontado como um dos líderes de uma facção criminosa aqui do estado. Ele é um líder regional da FDN, acreditamos que na zona oeste toda, ele é realmente quem comanda, quem dá as ordens e quem realiza a distribuição das drogas aqui. Com ele foram apreendidos 13 quilos de maconha, um carro modelo Saveiro, uma carteira de habilitação falsa e uma pistola 9 milímetros, além de 7 mil e 500 reais em dinheiro. Segundo a polícia, o estilo de vida do suspeito chamou a atenção durante as investigações. Ele tinha filhos em colégios particulares, colégios particulares já de alto padrão, filhos em curso de inglês, morava em um condomínio fechado, o carro dele é um carro zero, praticamente zero, não é um carro popular. Então ele tem um custo de vida para quem não trabalha, um alto padrão de vida de tráfico de drogas. Celso já respondia por homicídio e agora vai responder também por tráfico de drogas, porte legal de arma de fogo e falsificação de documento público. A polícia civil já identificou os suspeitos de terem matado a tiros o cantor Melvino de Jesus Júnior, da banda Júnior e Banda, no município de Codajás, a 200 quilômetros de Manaus. Há indícios de que o crime possa ter sido encomendado. A informação foi confirmada pelo secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes. Os suspeitos ainda não foram apresentados pela polícia e as equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investigam o caso. A seguir, a explosão por vazamento de gás deixa uma pessoa ferida no conjunto Galiléia, Zona Norte. Nós voltamos já já. Legenda Adriana Zanotto